Bom, bem-vindo a todos. O pessoal aqui está entrando já. Fazer uma abertura aqui do evento, a gente está muito feliz, a Câmara Brasil-Alemanha, de conseguir realizar, junto com o Consulado Geral da Alemanha aqui em São Paulo. Então, hoje é um prazer a gente conseguir falar sobre o tema da sororidade entre as mulheres na trajetória profissional e também, pessoal, um pouquinho que a gente constrói. A gente aqui, como Câmara, trouxe quatro superpanelistas para vocês. Antes da gente explicar um pouquinho como vai ser o dia e quem são essas panelistas, eu só vou explicar um pouquinho da operacionalidade da plataforma em si. Então, obviamente, que durante toda a palestra, toda a conversa que as mulheres vão ter com vocês, vão surgir questionamentos, tá? E a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas no final do evento. Então, caso vocês tenham algum questionamento para fazer, a gente pede que vocês tenham uma barra aqui de ferramentas embaixo do Zoom. Do lado da parte do chat, tem uma caixinha de Q&A. Então, que vocês direcionem todos os questionamentos que vocês tiverem dentro dessa caixinha, tá? E aí, no final de todas as apresentações, a gente abre para ter esse super bate-papo com todas as painelistas. Antes de partirmos para o debate, de fato, eu queria falar um pouquinho sobre o papel da Câmara e como nós trabalhamos esse tema de diversidade. Como representante do empresariado alemão no Brasil, a Câmara enxerga a pauta de diversidade como de extrema importância e há anos tem desenvolvido ações voltadas para a promoção da diversidade. Perdão. Em 2016, nós lançamos o primeiro Guia Brasil-Alemanha de Inclusão, que é uma publicação que contou com parceria da Fundação Dorina do Vio para Cegos. E mais do que trazer informação para a comunidade empresarial, nós envolvemos também os nossos colaboradores que participaram desse projeto como ledores do audiobook. Em 2019, nós lançamos um novo projeto que se chama Livro Diversidade no Brasil. E analisando os quatro pilares da diversidade, que são raça, gênero, orientação sexual e PCDs, essa publicação reuniu cases da contribuição das empresas alemãs aqui no Brasil para a construção de um ambiente corporativo que fosse mais representativo e que, de fato, refletisse a realidade da sociedade brasileira. Essa publicação, inclusive, ela está disponível para download no nosso site, que é o arracabrasil.com. E antes de iniciarmos o debate, eu queria só reforçar com vocês o convite para participarem do nosso projeto de cartas para inspirar jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Vocês devem ter sinalizado isso no momento da inscrição. E só para falar um pouquinho, essa iniciativa é fruto da parceria que nós fizemos com a escola estadual Eteovina de Góes Marcute, que fica localizada na Vila Andrade, aqui em São Paulo. Então, os textos que vocês encaminharem, as experiências que vocês compartilharem, elas vão ser direcionadas para as alunas do ensino médio e vão ser trabalhadas como parte de um projeto pedagógico da escola. Então, por favor, participem, mandem suas cartas, que eu tenho certeza de que essa experiência vai ser muito válida, essa troca de experiências vai ser muito válida. Bom, para não perdermos mais tempo, vamos dar início aqui. Gostaria de apresentar nossos quatro painelistas, que, na verdade, dispensam apresentações. Hoje nós teremos a Alexandra Lohaz, Esther Sabino, Catherine Pfeffer e a Silmara Requena, compartilhando conosco um pouco das experiências que elas têm, um pouco da perspectiva que elas têm a respeito do tema. E, desde já, passo a palavra para você, Alexandra. Fique à vontade. Alexandra, você está no mudo. Tá bom. Agora, vocês estão enviando minha tela? Sim. Tá. Ok. Então, boa tarde. Bom dia, na verdade, estou na França, então o horário é um pouco diferente. Eu acho que aqui temos cinco horas de diferença. É um prazer poder participar hoje desse encontro, para trazer semantinhas de conscientização, e agregar valor sobre a questão de gênero, que é um tema que precisamos sempre trazer mais para a França, para debater, trazer essa questão de não ser 52% do planeta, mas ainda, se olhamos os números nas universidades brasileiras, nesses últimos 20 anos, as mulheres saem mais diplomadas das universidades que os homens, mais, nós permanecemos sendo só 6% dos bordes executivos das empresas brasileiras, sendo que 4% delas são herdeiras. Então, não conseguiram chegar lá por, vamos dizer, meritocracia, mas pela sangue. Então, é interessante perceber o quanto somos ausentes de certos espaços de poder. Muito importante perceber esse diagnóstico, porque esse diagnóstico estamos tão acostumados a ter tido há 6 mil anos de inferiorização da mulher, de opressão e de dominação pelos homens, que é muito difícil achar algo errado dentro de nossa cultura patriarcal machista e racista, porque estamos tão acostumados a essa narrativa, que até mesmo muitas mulheres validam esse próprio patriarcado, sendo que nós damos luz a esses 48% de homens também. Então, hoje quero trazer várias questões para vocês perceberem o quanto somos vítimas de um sistema patriarcal e de uma desunião entre mulheres, que, não sei, essa desunião é muito sofisticada, ela é verbalizada e ensinada de uma forma muito sutil, muito subliminar, e vamos reproduzindo essas coisas. Então, só que hoje, o que vem sendo, o que vem a acontecer, é a forma das empresas também perceber que elas estão perdendo muito negócio. Eu estou fazendo uma grande consultoria, já desde os anos passados, com um dos maiores bancos do Brasil, para ajudar umas 40 mulheres a subir na alta liderança do banco. Porque, assim percebo, fiz uma grande pesquisa com minhas amigas, CEOs, herdeiras, diretoras de grandes empresas, e muitas vezes as mulheres não querem compartilhar suas dicas. Elas gostam de fazer acreditar que conseguiram chegar lá pela meritocracia, pela coisa de ser um talento diferenciado, de ser uma pessoa que conseguiu se destacar pelo mérito, quando a verdade tem receitas de sucesso. Então, eu venho com minha consultoria, trazendo por dentro das empresas, toda essa sabedoria, todas essas receitas de sucesso, do empoderamento feminino, e essas dicas que funcionam. Eu sou uma mulher negra, que nasceu na periferia parisiense, com um pai morador de rua, com uma mãe que tinha cinco filhos com quatro pais diferentes, dentro de um contexto social bem complicado, onde tínhamos os serviços sociais atrás de nós, foi colocada para adoção quando tinha oito anos, a família recusou no último momento por eu ser negra, não saber como lidar com criar uma criança negra. Então, passei por vários episódios de humilhações e agressões ao longo da minha vida pelo meu contexto social. E não era escrito no meu DNA social que ia conseguir estudar na melhor escola de ciências políticas do mundo, a Ciências do Paris, e que ia poder ser apresentadora de TV, consuliza da França, assim, ter um livro best-seller que me fez participar de vários shows de televisão no Brasil, como o do Jô Soares, da Fátima Bernardes, da Regina Casei, do Conversa com Bia, então, eu quero passar minhas dicas de empoderamento, porque eu sou, justamente, a mulher que não tinha condições para ter se tornado quem eu sou hoje. e então venho pesquisando e vulgarizando muitas pesquisas da KPMG, da Einstein Young, da ONU Mulher, da MIT, Stanford, Harvard, para justamente demonstrar que não existem só essas técnicas. Temos que colocar em prática todo esse empoderamento feminino, todas essas dicas de sucesso. Hoje, o que eu venho fazendo com as instituições financeiras é demonstrar para eles que elas estão perdendo 700 bilhões de dólares por ano por não saber conversar com as mulheres. Essa é uma pesquisa da Bloomberg que vem demonstrando que as mulheres não investem na Bolsa de Valor, não investem seu dinheiro nos bancos. Elas preferem gastar seu dinheiro em cosmética, em moda, em acessórios, bolsas, sapatos, porque esses mercados sabem dialogar conosco, porque eles são compostos por uma maioria de mulheres. Então, eles sabem exatamente como conversar conosco porque eles têm mulheres por dentro. Só que essas instituições financeiras perceberam que a maioria das famílias hoje são chefiadas por mulheres. Não existe mais essa família margarina de um pai e uma mãe sendo a maioria do contexto brasileiro. a maioria das famílias no Brasil são monoparentais e chefiadas por uma mulher. Então, quem vai abrir a conta bancária é a mulher. Quem vai abrir a conta bancária dos filhos é a mulher. Quem vai pegar o seguro da casa, o seguro de saúde dentro do próprio banco é a mulher. Então, hoje, eles estão percebendo que não adianta ficar com um ambiente monocromaticamente branco e com uma maioria de homens, só falta o cheiro do charuto dentro desses ambientes extremamente patriarcal. Hoje, precisa trazer essa diversidade por dentro. A pesquisa da Mer 15 vem demonstrando que as empresas que reequilibraram a diversidade étnico-racial têm proponção de ter uma melhor rentabilidade de mais de 35%, sobre gênero é 23%. Então, hoje, é muito óbvio que os algoritmos, por exemplo, do LinkedIn são extremamente preconceituosos. Essa plataforma não conversa com os negros, não conversa com as mulheres. Essa plataforma ela é feita para justamente os algoritmos destacar homens brancos que estudaram na PUC, Mackenzie, USP e FGV. Só que, quando deixamos só esse quadro dessa elite, dessa bolha, desenvolver produtos, campanhas, publicidades, para falar com o verdadeiro público brasileiro que é composto por maioria de mulheres e por maioria de negros, eles não conseguem dialogar conosco ou até agir da melhor forma esse público. Por isso que hoje é muito importante entender que para performar melhor, inovar melhor, cocriar melhor, tem que ter diversidade nas suas equipes. Então, esse é o tipo de consultoria que eu faço trazendo muito conteúdo sobre essas questões. Quando olhamos o potencial das mulheres no Brasil, só o que elas gastam, como vocês veem aqui, é 2,3 trilhões por ano, então é mais da metade. Eu fiz uma consultoria com uma marca de cerveja que foi muito interessante, fizemos uma pesquisa de mercado e percebemos que 42% dos consumidores dessa cerveja eram mulheres, porque, claro, no churrasco, quem bebe cerveja? A mulher também. No barzinho, quem bebe cerveja? A mulher também. Bom, fora do Covid, desse momento de pandemia, mas, realmente, são as mulheres que consomem também cerveja, só que, por décadas, as empresas de cerveja só dialogaram com os homens, hipersexualizando e maltratando e estereotipando, assim, usando estereotipos e clichês super humilhantes para nós e o que foi muito interessante nessa pesquisa de mercado também é que nós dimos conta que 80% das compras dessas cervejas no supermercado eram feitas por mulheres. Então, durante décadas, essas empresas por ser patriarcal e machistas não perceberam do negócio que elas estavam perdendo, só conversando com uma parte totalmente cega, eles tinham todo um ponto cego do mercado deles e começaram a perceber. Augmentamos de 11% as vendas dessas cervejas em dois meses de ter colocado mulheres num comercial dessa cerveja que não posso citar. Mas é interessante perceber o quanto o Brasil, dentro das empresas, prefere ser preconceituosas que capitalistas, que elas estão se cortando de muito negócio. E isso é minha expertise, justamente, focar no negócio, na rentabilidade e ajudar as empresas a também acordar sobre a questão do afroconsumo também, que é 40% do consumo global do Brasil, mas as empresas preferem ser racistas que capitalistas. Não percebem também que no recorte interseccional das mulheres, quando as empresas me falam vamos te contratar a Alexandra para vir palestrar sobre a questão de gênero, que ainda não estamos prontos para abordar a questão racial. Eu falei, tá, interessante, porque já dentro dessa fala, tem um grande viés inconsciente racista, porque a maioria das mulheres no Brasil são negras. A maioria dos PCDs no Brasil são negros. A maioria da comunidade LGBT no Brasil é negra. O único recorte onde o negro não é a maioria é na questão da senioridade, porque os negros morrem mais cedo, por justamente ter dificuldade de acesso para a questão de saúde, etc. Mas é interessante ver o quanto o elefante dentro da sala, o maior problema que é a questão racial, tem muita dificuldade de ser debatido. Mas, bom, temos também que olhar para o Brasil feminino, corresponderia a ser o décimo quarto país do mundo, em termos de população, em população, não, em consumo, desculpe, não, em população. E em consumo seria o décimo quinto país do mundo. Então, já em termos de números e em termos de consumo, o Brasil feminino sob a população feminina seria já dois países do G20. Então, é interessante ver o quanto é importante focar na questão feminina. Então, agora vou falar sobre o síndrome da princesa, para falar sobre sororidade e a falta de sororidade entre nós, porque temos uma narrativa da princesinha que é extremamente sofisticada para iniciar uma desunião desde nossa infância, onde somos convidadas a competir entre nós para seduzir esse príncipe encantado. Então, não podemos ser amigas, temos que lutar, todas as histórias infantis vão destruindo nossa sororidade. Outro fator também desse síndrome da princesinha que quero você prestar atenção quando você está educando suas filhas sem perceber, a ser boazinhas, quietinhas, bem comportadinhas, bonitas, para entregar todos os seus dons e talentos para aquele homem encantado que vai resolver tudo para ela. A narrativa da princesinha é a melhor narrativa para desempoderar as mulheres. Então, muito importante prestar atenção. Agora, gostaria você se perguntar quem veio? Desculpa que estamos num momento de pandemia. Ninguém veio dirigindo, estamos em casa. Mas, normalmente, quem vai, assim, quem tem a licença para dirigir? Estou tanto a perceber, bom, nas palestras, a maioria das mulheres sabem dirigir. Por que temos ainda muita dificuldade de entregar um carrozinho para uma menina pequenininha? que é um símbolo de aventura, de procurar ir fora, etc. E temos muita dificuldade de entregar um carrozinho para nossas meninas. Como temos também dificuldade de entregar uma boneca para nossos meninos, como se tivéssemos medo dele se tornar um bom pai. São consequências sistêmicas do nosso sistema. Então, vou trabalhando muito, hoje não tenho tempo de abordar muito o tema da síndrome da impostora, mas são assuntos que eu trabalho muito nos meus workshops, nos meus treinamentos, porque é isso, o síndrome da impostora nunca vai nos deixar. Nem a G. Lowe, a Jennifer Lopez, nem a CEO da Facebook, as Sandsbergs, elas falam o tempo todo de quanto elas têm esse síndrome da impostora. Então, é muito importante poder conversar com o nosso síndrome da impostora, de entender que é totalmente normal nos sentir quando chegamos a ter um nível de responsabilidade e um certo cargo, temos esse síndrome da impostora que vem aparecendo. E é importante acolher ele, mas saber conversar com ele para ele ficar quieto também quando vamos para a luta dentro das reuniões, dentro desses lugares onde precisamos protagonizar. Então, vou passando muito conteúdo sobre isso, mas basicamente tem a ver com a falta de autoestima para desempenhar uma função no espaço tradicionalmente masculino, o que nos leva a trabalhar mais e melhor para ter reconhecimento. por isso também as estatísticas vão comprovando que mulheres na liderança se agregam muito mais nas empresas, porque pós ter o síndrome da impostora, elas trabalham 12 horas a mais por semana. Isso vem da pesquisa do Ministério do Trabalho de Brasil. Agora vou fazer uma dinâmica lúdica para vocês mergulhar dentro de um mundo ao inverso. Gostaria agora vocês imaginar um mundo ao inverso onde tudo que fosse feito pelas mulheres fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso. Onde tudo que tem a ver com mulheres seja considerado intelectualmente superior, esteticamente superior. e dentro da política de todos os quadros de poder só tivéssemos mulheres. Dentro dos livros didáticos toda a narrativa das conquistas, das inovações, das questões de inovação científica só tivéssemos mulheres como inventoras. Bom, na questão da mídia, das super-heroínas, do esporte só tivéssemos protagonismo de mulheres. Quando estamos também entrando no hospital percebendo que tem um homem médico estamos com medo dele ter que mexer conosco porque só acreditamos na liderança de mulheres no âmbito medical. Igual, entrar num avião e ver um homem piloto é só, gente, mas como ele vai saber pilotar esse avião? porque só temos referências de mulheres que pilotam aviões. E assim, em termos de tudo que é a narrativa sobre Deus, é uma deusa, sobre os super-heróis, são só super-heroínas e de todas as conquistas, etc., estivéssemos só numa questão de protagonismo feminino. E, dentro da questão masculina, o homem estaria só relatado como alguém que não tem tanta importância, ele só precisa cuidar das crianças, ficar em casa e assim, fazer as tarefas serviçais. Ele é só uma pessoa ali para nos apoiar. Então, como seria esse mundo, sabendo que dentro das novelas, de todo o audiovisual, CEOs, juíza, governadora, advogadas, médicas, só tervessemos mulheres como CEOs e tivéssemos só homens relatados assim como apoiadores servicial da nossa humanidade. Como seria esse mundo? Tanto a sentir claro que essa dinâmica é uma dinâmica do mundo ao inverso. Estou segura que também nós mulheres na liderança não estaríamos com essa mesma narrativa violenta ou justamente separatista ou competidora. Seria bem diferente, mas só para perceber que dentro dessa dinâmica ao inverso, na verdade, estamos milhares de anos de reequilibrar a sociedade. Estamos muito longe. Não adianta só pensar que algumas metas, cotinhas ali, umas ações afirmativas vão resolver. Estamos muito longe de resolver. Então, precisamos realmente nos posicionar e ir mais para conquistar esses espaços. Ana Carolina me fala quando eu preciso acabar porque tenho ainda bastante tempo. Nos últimos minutos já passou um pouquinho só. Tá, tá. Tá bom. Então, vamos olhar também por a fala da Serena Williams que fala que quando surge a questão do salário igual, isso me frustra porque se em primeira mão que como você fiz o mesmo trabalho e fiz os mesmos sacrifícios que nossos colegas do sexo masculino, eu nunca iria querer que minha filha fosse pagar menos do que meu filho pelo mesmo trabalho nem você. Então, isso vai demonstrando uma fala bem justa o quanto é injusto de não receber a mesma coisa que o homem. Mas temos ainda muita paciência para aceitar essa inferiorização. Igual, tomando o exemplo da GQ, o quanto é uma revista LGBT com cunho bastante orientado para o público de homens gays, você olha os homens ali estão vestidos e tal, as mulheres continuam sendo hipersexualizadas, objectizadas. Numa revista que nem conversa com os homens que têm interesse de orientação sexual com mulheres. Então, olha para isso. Então, como é importante fazer como a Margaret Thatcher de como subir na liderança, precisamos também cobrir várias partes. Eu faço muito trabalho de estilismo, de repaginação, de empoderamento estético com as mulheres com as quais eu trabalho, porque acho muito importante desconstruir essa hipersexualização que é uma coisa muito clássica no Brasil, essa hipersexualização. As mulheres nem percebem que isso vai contra contra elas dentro do ambiente corporativo. Não precisamos nos tornar homens. Nós podemos ter uma feminidade que não conversa com essa hipersexualização. Então, vou mostrando muito conteúdo sobre como as CEOs, como as pessoas que conseguiram se destacar no mundo, elas realmente têm muito raciocínio para trazer muita verbalização de conteúdo e de competências delas, mas elas tentam também se vestir de outra forma. Também sobre a questão da meritocracia, precisamos parar com essa palavra que vem do mundo dos ursinhos carinhosos. A meritocracia não existe, não saímos com as mesmas oportunidades, precisamos parar em acreditar em meritocracia, precisamos de cotas. Cotas, a única forma de reequilibrar, pode ser a pior das formas, mas a única que funcionou até hoje. Acreditar em igualdade é fofinho, porque não iniciamos a jornada do mesmo lugar. Muito importante ter um tempo de metas onde é importante valorizar e deixar mais mulheres serem contratadas nas empresas, senão sempre vai ter um homem aparecendo com mais competências. Agora, quero trazer mais umas provocações para encerrar de como quando colocamos homens no papel da mulher dentro justamente dessa objetização e dessa hipersexualização, o quanto isso fica um absurdo. O quanto também precisamos olhar para o trabalho de pouquíssimas mulheres nos espaços de poder, onde adoramos no Ocidente falar que as mulheres, se vocês percebem nessas fotos, tiramos os homens desses ambientes, então adoramos no Ocidente falar que os países musulmanos tratam mais as mulheres, etc. Mas nos nossos países do Ocidente também, se olhamos aqui, a câmera inglesa está vazia de mulheres, está com pouquíssimas mulheres, lá embaixo é de um país arábe, mas a mesma coisa, então temos que realmente nos empoderar para ter a coragem de conquistar esses espaços, é muito importante. Meu trabalho consiste a trabalhar muito com antropólogas e sociólogas e coach para trazer mesmo a raiz do veneno, entender por que estamos nesse ambiente com esse desempoderamento, essa baixa autoestima, por que o audiovisual e a publicidade tem nos formatado a pensar que podíamos estar em certos espaços por décadas, séculos. Agora, esse artista também fez a coisa do mundo ao inverso, de colocar o homem na cozinha e fazer a mesma transposição que eu venho fazendo para mostrar o quanto é ridículo pensar daquele... e vou terminar com esses números para poder entender também que essa pesquisa da KPMG sobre mulheres na liderança vem demonstrando que as mulheres que conseguiram chegar na liderança, 86% delas têm sido lembradas de ser ensinadas ao crescerem e de serem gentiles como outras pessoas. 44% foram ensinadas a ser boas líderes. 34% foram ensinadas a compartilhar seus pontos de vista. Portanto, a perceber se você não conseguiu chegar na alta liderança é porque também você não foi ensinada a compartilhar seu ponto de vista. 67% das mulheres reportaram ter aprendido suas maiores mais importantes eleição de liderança por outras mulheres. Você tem uma mentora? Você tem uma coach de mulheres? Você está dando mentoria para outras mulheres? O que você está fazendo para se empoderar? E 82% das mulheres profissionais acreditam que acesso a uma rede de mulheres líderes vai ajudá-las a subir na carreira. Isso é fundamental. Então, podem me chamar para justamente essas questões de conscientização que acham essencial ter grupos que vão ajudar vocês a se fortalecer e a estimular essa sobreviedade. Agora, outros dados para encerrar que são extremamente importantes de prestar atenção nessa pesquisa, percebemos também porque as mulheres têm dificuldade de subir na alta liderança das empresas. Porque temos um efeito de falta de autoconfiança e mulheres têm desconforto para buscar investidores quando somos a maioria dos empreendedores do Brasil são mulheres. O 92% das mulheres têm dificuldade de buscar investidores. 79% das mulheres têm dificuldade de buscar montores. Então, tenta perceber o quanto você é a raiz do problema também. Você tem que ter um montor. Ou cinco. Eu tive vários, mas você não podia chegar. Nenhum CEO, nenhum político chegou aonde ele chegou sem ter montoria, coaching e estimular o networking. Ninguém chegou lá sozinho. Então, precisamos usar as mesmas ferramentas que os homens. Demandar acesso à liderança senhor, 76% sem dificuldade. Buscar um emprego além da própria experiência. As vagas que entram no mercado, quando um homem tem 35% dos requisitos da vaga, ele se sente todo poderoso para aplicar. Uma mulher precisa ter 85% dos requisitos de uma vaga executiva para talvez achar que ela pode se candidatar. Precisamos também prestar atenção a esses fatos, essas estatísticas, porque realmente precisamos sair da nossa zona de conforto e buscar empregos além da própria experiência, de ter coragem de pedir um plano de carreira, de pedir uma promoção, um aumento, uma nova posição, porque ninguém vai vir nos buscar. Temos que ter a coragem e fazer um trabalho com consultores como eu, mas tem muitos outros consultores, tem também coach, tem montores que vão acompanhar vocês a trilhar esses desafios, esse objetivo, esse sonho. Mas você não vai conseguir chegar lá sozinha, então é muito importante você poder planejar com uma estratégia essa jornada. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Tinha muito outro conteúdo muito bacana sobre o síndrome da Queen Bee, a desunião das mulheres, sobre o mansplaining, o mans erupting, que são também coisas estudadas em sociologia, que vão, mas infelizmente não vou ter tempo de encerrar. Gostaria de deixar para vocês dois documentários, um documentário em filme para assistir no Netflix, para eu tomar uma foto do Embrace e do I'm Not an Easy Man, que é um homem que bate a cabeça e acorda no mundo liderado por mulheres. é uma comédia muito gostosa de assistir no Netflix. Convido vocês também a seguir Mulheres Sios no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, feministas, mulheres para se inspirar todos os dias a ter uma nova narrativa dentro do seu dia-a-dia. Esses são alguns clientes e parceiros com os quais eu tive o prazer de acompanhar e vou deixar meu contato também com vocês. Podem tomar uma foto. Estou disponível no WhatsApp com esse número e meu e-mail aqui. Obrigada. Pode tomar você um tempo precioso. Nós que agradecemos, Alexandra. Foi uma análise bem provocativa, mas extremamente necessária. Eu gostaria de convidar agora a nossa próxima participante, Esther Sabino, fique à vontade. Se quiser compartilhar já a sua tela. Eu queria agradecer o convite. Acho que precisa sair. Alexandra, acho que precisa tirar a tela. Preciso sair. É. Tá. Me interromper o compartilhamento. Eu queria agradecer. Tenho que falar aqui pra mim quando me convidaram. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo, sim. Então, quando me convidaram, realmente é uma tema muito diferente pra mim. Eu tô mais acostumada a falar de ciência, do que pensar quais foram as influências, como que eu cheguei. E esse final de semana eu fiquei pensando muito nisso pra poder falar aqui. E realmente eu tô num ambiente que pra mim não é tão confortável. mas no final foi bem interessante e eu coloquei como é que foi a vida, quem me influenciou, como foram as mulheres na minha vida. Então, eu comecei a olhar fotos e falei bom, deixa eu mostrar algumas coisas. Eu acho que de uma certa forma eu fui privilegiada. Aqui tem duas fotos, uma à esquerda da minha tia-avó e aqui à direita. Como era uma escola cem anos atrás e a minha avó tá aqui à direita, é a última pessoa. E ambas, a minha tia-avó se formou em medicina em 1922. E minha avó chegou, era professora de piano, mas o que tem em comum nessa história das mulheres naquela época é que apesar de ter se formado em medicina e a outra ter uma profissão, quando se casaram ambas pararam de trabalhar. o que era muito comum entre as mulheres na época. Mas tem essa passagem temporal do estudo entre as mulheres na minha família pelo menos do lado materno. Minha mãe se formou em 1952 e aqui também tinham mulheres na faculdade de medicina, ela tá aqui à esquerda e já agora é um momento diferente, quer dizer, minha mãe sempre trabalhou, ela casou mas continuou trabalhando, então eu era uma das poucas pessoas na escola em que a mãe trabalhava, todas as minhas amigas, as minhas primas, as mães moravam em casa e eram donas de casa, então uma coisa que influenciou para mim era normal e eu esperava de mim mesmo continuar estudando e a faculdade e a faculdade de medicina no final tinha toda essa influência já da data. Eu seria então a terceira geração das mulheres a entrar na faculdade de medicina. Então nessa turma da minha mãe teve uma professora agora buscando outras pessoas que influenciaram a ciência no Brasil que é a professora Ruth que veio para o Brasil fugida da segunda guerra e que está aqui à esquerda, minha mãe está aqui no meio e aqui é a foto do casamento dela, que foi o casamento civil na biblioteca da faculdade de medicina e foi uma cientista realmente muito importante, tem uma vasta história no desenvolvimento de vacina de malária, ela morreu recentemente, não chegou até ainda a vacina, mas o caminho da vacina da malária vai sempre passar por ela e ela era uma pessoa que influenciou muitos cientistas no Brasil e no mundo principalmente, mas quando eu entrei na faculdade de medicina todo esse grupo que vocês estão vendo aqui, muitos dos professores do departamento de parasita que era famoso aqui na universidade já não estavam lá, eu acho que esse impacto do momento político que se viveu na década de 60 no governo militar tirou muitos desses professores, então se eu fosse pensar nela com uma pessoa que me influenciou foi muito mais na teoria do que realmente eu não tive a oportunidade de conhecer esse grupo de cientistas que se formou nessa época depois da segunda guerra até 1964 que estavam na faculdade de medicina que um grande número saiu e que então pessoas como eu aqui dentro do centro acadêmico da faculdade de medicina que era uma fase muito difícil e aqui era grupo de teatro e a gente queria mudar o mundo então estamos aqui eu nem fiz iniciação científica como hoje a maioria dos alunos precisam fazer e eu escolhi também essa outra foto que são minhas colegas de turma aqui uma já com filho e que aparecem agora na mídia a Carmen ela chegou a pegar o covid a Nassara é uma das chefes do departamento de molestias infecciosas aqui na faculdade de medicina então eu pensei eu olhei as fotos e falei nossa olha dois momentos aqui eu tenho amigos que morreram de AIDS aqui pessoas que estão no combate da covid ou que até se pegaram covid e que estão uma geração que quando era jovem foi exposta HIV e agora quando a gente está numa idade passamos dos 60 encontramos essa outra epidemia mas nesse momento da faculdade então iniciar a carreira científica era muito difícil na verdade não tinha ninguém as pessoas tinham ido embora tinha poucas pessoas que estavam recomeçando a criar a base de ciência na faculdade de medicina então o impacto desses momentos políticos é muito grande na faculdade então eu fui para fora nos Estados Unidos e aqui então o primeiro estudo um dos estudos logo do começo da minha carreira que foi com HIV com o sequenciamento que é o que eu fiz agora e foram dois anos bem felizes e quando só que quando eu voltei a gente voltou a ter o mesmo problema que o Brasil estava ainda muito limitado a pesquisa era muito difícil começar a estudar e foi bem difícil essa volta e acho que é uma coisa que os alunos ou quem quiser fazer ciência tem sempre muita dificuldade e uma das coisas que eu fiquei no começo da minha carreira super interessada foi a formação dessa rede diversidade genética de vírus eu tinha voltado tinha um bom trabalho fui chamada era uma mulher e três homens para coordenar essa rede de diversidade e parecia que ia ser um recurso importante para o meu laboratório eu ia então conseguir fazer esse grande laboratório voltar a fazer sequenciamento que era a coisa que eu mais sentia a falta dos Estados Unidos mas teve a briga teve logo de cara depois de um ano lógico quem sai primeiro é a mulher na época então o grupo continuou e eu meio o ideal que não é nem ficar discutindo os motivos mas na época eu não dei tanta importância para a questão feminina por que que eu que tinha sido tirada da chefia da rede e pensei um pouco falei não vou sair é muita briga o pessoal de cara você é excluída de um de um contexto e sempre entra essa coisa a mulher que briga muito muito histérica por que que você quer que faça as coisas do jeito que você quer fazer de qualquer jeito eu saí da rede e aí falei bom eu não vou conseguir recurso aquilo que eu queria fazer e ganhei uma verba muito menor para fazer segurança transfusional mas depois essa verba aumentou eu consegui entrar dentro de um grupo americano para estudar segurança transfusional uma coisa totalmente diferente daquele início e aí fui trabalhar dentro a primeira questão que o grupo americano queria estudar era a doença de chagas no contexto de banco de sangue abriu uma nova área na minha carreira depois uma outra questão que é muito importante também foi para banco de sangue que era estudar anemia falciforme e também depois disso esse mesmo estudo foram três grandes estudos que foram linhas na minha a gente começou a estudar dengue e a possibilidade de dengue ser transmitido pelo sangue isso mudou de dengue quando teve epidemia de zika eu conheci pessoas aí já da Universidade de Oxford e a gente trabalhou com zika mais recentemente então nós tivemos a epidemia do covid e esse grande grande dinheiro de novo o recurso da FAPESP como se a vida acabasse me levando de volta para uma coisa que eu pensei que eu não ia mais fazer que era o sequenciamento trabalhar com sequência e diversidade de vírus que já estava indo para outras áreas e como se a vida fizesse voltar para aquele começo do início e ter esse reconhecimento que eu já não estava esperando dentro da minha carreira quer dizer eu tinha ido por outros caminhos e achava que não ia conseguir voltar a trabalhar com epidemias mas acabou voltando tudo para isso então eu acho que às vezes vocês fecham portas mas a gente tem que ter essa necessidade do curto continuar essa perseverança você entra e volta e busca e continua e consegue eu acho que pelo menos essa persistência as mulheres de certa forma é essa coisa da dificuldade de mim várias figuras e slides anteriores eu falei é isso mesmo você tem muito mais dificuldade do que teria num outro contexto agora seria diferente quer dizer e se tivesse se eu tivesse trabalhado e montado a rede de vírus será que a gente estaria mais preparada porque aquela realmente desapareceu não deu certo isso tudo nunca foi muito para frente e o grupo nunca ficou coeso como hoje a gente está montando a rede com quem eu estou trabalhando então só para vocês saberem por que é importante sequenciar falar um pouco da ciência o que a gente faz é entender como esses vírus caminham quando eles entraram como eles se divergem então por exemplo aqui no estudo do Zika que foi um estudo importante foi capa da Nature a gente mostrava quando ele tinha entrado no Brasil como ele tinha se espalhado todo mundo estava preocupado com a Zika durante as Olimpíadas mas na verdade ela tinha começado a espalhar bem antes e provavelmente já tinha impacto no espalhamento em 2014 quando teve a a Copa do Brasil e aqui o que a gente está trabalhando hoje que são as cepas de Covid que tem três cepas então que estão espalhando no Brasil então teria sido melhor se tivesse a gente tivesse ficado como como um grupo como primeiro não o outro caminho acabou levando a conhecer um monte de gente a outras áreas então você sempre pode achar um lado e o que eu acho que é interessante que eu acho que é importante na vida ou pelo menos repensando na vida é que a vida é importante todos esses contatos que a gente faz as pessoas com que com que a gente anda e não é só às vezes a gente acha que vai num rumo vai no outro e ele volta para aquele rumo anterior e também a outra coisa que me falaram é quem que influencia quem que é a sua meta eu acho que isso porque eu sei que tem muito estudante ouvindo porque às vezes a gente acha que é uma pessoa mais velha mas para mim hoje influenciação as estudantes e quanto elas conversam comigo quanto elas se esforçam o esforço delas faz eu mover então nesse sentido para os alunos que estão ouvindo o professor é muito muito é muito interessante essa força que a pessoa jovem dá e hoje a minha influência é muito mais nos meus estudantes do que do que realmente os antigos professores e finalizando eu recentemente li esse livro eu achei muito lindo que chama vidas muito boas a vantagem do fracasso a importância da imaginação isso eu acho que se for falar para estudantes que estão ouvindo é que a imaginação não é apenas a capacidade humana de realizar o que não existe portanto a fonte de toda invenção e inovação é o poder que nos permite sentir empatia pelas pessoas com as experiências que não compartilhamos então é você pensar no outro entrar entender tentar entender a outra pessoa que vai realmente ajudar uma força e não precisamos de magia para transformar nosso mundo todo já temos dentro de nós o nosso poder de que precisamos então eu acho que realmente o poder dessa empatia de estar ligada a outras pessoas de trabalhar com elas é que vai fazer mudança da nossa condição acho que era isso obrigada novamente pelo convite obrigada Esther pela sua participação foi muito bom conhecer um pouco da sua trajetória e eu queria convidar agora a Katrin que vai ser nossa próxima participante antes eu só queria reforçar com vocês que ao fim das quatro apresentações nós vamos ter um momento para perguntas e respostas e vocês já podem enviar essas perguntas no campo de Q&A Katrin fica à vontade eu vou tentar também mostrar a minha apresentação vocês já conseguem ver a minha tela ainda não ainda não agora tá? ainda não apareceu aqui antes funcionou então eu vou tentar mais uma vez agora dá para ver agora sim tá perfeito então muito obrigada também pelo convite eu realmente estou muito feliz é um prazer participar hoje nesse nesse webinar nesse bate-papo sobre a importância da sororidade na trajetória feminina eu preciso admitir que eu precisava fazer um google na palavra sororidade para entender o sentido melhor em português e eu descobri que em alemão não temos uma palavra similar sabe? que combina com o sentido moderno atual dessa palavra sororidade então por isso eu criei uma palavra minha em alemão isso é possível você pode juntar palavras e criar novas é uma palavra que na minha opinião reflete o sentido da sororidade um pouco melhor eu escolhi Frauen Solidarität isso significa solidariedade entre mulheres ou solidariedade de mulheres então é nesse sentido que eu quero falar hoje um pouco mais sobre a minha trajetória e o meu entendimento da necessidade dessa sororidade ou dessa solidariedade entre mulheres então eu tenho 50 anos eu estou em total 15 anos aqui no Brasil eu dividi esses 15 anos em duas partes a primeira vez eu estava aqui entre 99 e 2003 e agora desde o início de 2009 eu estou de volta no Brasil e dos meus 30 anos de trabalho eu sempre trabalhei na mesma empresa no mesmo grupo no grupo Daimler eu passei metade no Brasil e quase quatro anos nos Estados Unidos e só 11 anos na Alemanha eu sou formada em administração de negócios e economia com foco adicional na TI ou na data análise parece um pouco estranho essa mistura de assuntos na minha formação mas é uma coisa comum na Alemanha que os estudantes fazem então eu comecei o meu caminho profissional com a ajuda de uma mulher da minha mãe e agora até eu posso falar hoje que a culpa é da minha mãe mas eu sempre falei que não queria fazer uma universidade full time eu sempre queria conhecer a vida de trabalho em combinação com aprendizagem e estudo e num belo dia a minha mãe leu no jornal que tinha uma universidade em Stuttgart é a nossa capital do estado que estava oferecendo vagas em conjunto com empresas e você precisava aplicar numa empresa industrial que participasse nesse modelo e aí a empresa financiava a faculdade e a sua formação mas o aluno precisava trabalhar ou fazer um estágio nas férias da faculdade nessa empresa é um tipo de troca faculdade contra trabalho o trabalho contra faculdade eu preciso falar também que eu sou de uma vila super pequena mil e quinhentos habitantes e sair de lá indo para a cidade de Stuttgart na época do fim dos anos 80 já significava uma aventura eu consegui no fim me candidatar para essa faculdade dual eu recebi ofertas de três empresas que queriam me contratar para esse modelo duas empresas americanas com sede em Stuttgart e uma empresa bem alemã a Daimler que na época se chamou Mercedes-Benz no fim dos anos 80 e na década dos anos 90 a Mercedes era uma empresa bem conservadora e como empresa do setor automobilista bem masculina e técnica por isso todo mundo falou para mim Catherine escolhe uma empresa americana seu caminho principalmente pelo fato de ser mulher vai ser mais fácil mas eu não queria fazer o meu caminho e a minha carreira do jeito fácil eu queria me provar e conseguir ter sucesso na empresa alemã e de novo nessa época pensei no exemplo da minha mãe que me mostrou que vale a pena lutar para os nossos sonhos ela conseguiu assumir como primeira mulher a liderança de um notariado isso é um tipo cartório e isso nos anos 70 então por isso eu aceitei a oferta da empresa difícil e conservadora da empresa alemã da Daimler eu vou dar um pequeno exemplo para vocês que mostra a importância entre aspas a importância das mulheres nessa época do fim dos anos 80 início 90 numa empresa alemã uma empresa grande conservadora masculina e técnica e o desafio para nós mulheres no setor automobilista então durante os estudos na faculdade nós tivemos a opção de morar bem barato em repúblicas da empresa só que não tinha nenhuma república da Daimler para mulheres então eu e duas outras colegas precisavam morar numa república de homens não tinha outro jeito então as três num quarto e com um horário específico para usar o banheiro e a ducha para não interferir com os horários dos homens se nós queríamos tomar um banho poderíamos ir lá nesse lugar comum às cinco de manhã até às seis e trinta de manhã isso era nosso tempo para tomar banho depois era o direito dos homens eu acho isso dá um pouco a sensação feeling de como era a situação no tempo então a primeira mulher que realmente me mostrou o significado na vida real do do sororidade foi a minha mãe e ela faz hoje exatamente hoje 80 anos e eu vou fazer aqui um pouco um live com ela mas ela ainda com 80 anos ela está dando palestras sobre as leis e regras de um cartório na Alemanha enfim entrei no no grupo da Mercedes Benz em 1989 com essa faculdade dual e terminei a minha formação em 92 e o meu plano era ficar no máximo três anos com a da Mercedes Benz agora 30 anos depois ainda estou trabalhando nessa empresa nesse grupo Daimler parece que eu realmente estou gostando dessa empresa na minha trajetória eu passei por vários países e por várias culturas diferentes sempre precisei lutar e mostrar garra tanto faz em todos os lugares em geral a Alexandra mostrou isso antes os meus colegas homens foram promovidos mais rápido e receberam um salário maior mas eu não desisti eu sempre gostei de trabalhar com pessoas tanto faz homens e mulheres e aprender com as várias posições que eu ocupei comprometimento motivação e dedicação foram as minhas premissas sempre supe que junto com um time eu conseguiria ir para frente em 1999 eu fui a primeira gerente sênior mulher na Mercedes Benz do Brasil e eu tentei usar toda a minha experiência para promover jovens talentos sejam homens ou mulheres mas claro que eu sempre tinha um olhar especial no desenvolvimento das mulheres eu acho o até melhor é a minha crença que cada mulher é um homem precisa dar o melhor enfrentar os desafios e mostrar a habilidade de conseguir enfrentar os desafios ninguém pode ser promovido exclusivamente por causa do gênero mas pelo conjunto do conhecimento da experiência e da habilidade de liderança nesse sentido eu não gosto ou eu não estou convencida de que precisamos de cotas para mulheres no ambiente profissional mas infelizmente isso na maioria das empresas e não só no Brasil não é o caso ainda e por isso as cotas são necessárias mas elas devem ser aplicadas da forma correta isso estou entendendo bem que não tem jeito infelizmente de fugir dessas cotas eu acredito que hoje estou na posição do CFO da MPPras por causa da minha experiência do grupo Daimler do meu conhecimento da área financeira do meu estilo de liderança e da minha dedicação é claro por causa do meu time que construiu esse caminho junto comigo eu sou a primeira mulher vice-presidente da MPPras e eu conheço a minha responsabilidade para as mulheres da empresa eu quero liderar pelo exemplo quero ser solidária a todas as profissionais que trabalham comigo e eu quero contribuir claro dentro das minhas possibilidades com o desenvolvimento de cada uma delas eu quero mostrar que o que faz a diferença é a dedicação dedicação aos seus projetos pessoais os projetos da empresa e dedicação aos profissionais que estão do seu lado para mim isso também é sororidade eu quero dar ainda um pequeno exemplo para vocês que aconteceu justamente no domingo no domingo eu fiz uma sessão de mentoring com uma colega minha bem talentosa do meu time ela tem tudo para ser uma boa gestora e eu confio muito nela nesses últimos meses durante a crise da covid-19 a preocupação dela foi de como se desenvolver aprender e conhecer outros aspectos da empresa nessa fase difícil ela queria que eu ouvisse as ideias dela mas ela também queria ouvir a minha opinião e receber dicas e indicações eu eu realmente gostei muito das ideias dela combinamos um plano de como juntas podemos usar esse momento de crise com todas as restrições que tem para uma fase de desenvolvimento e aprendizagem dela então também um pequeno exemplo de uma sororidade que eu acho todos nós podemos fazer e contribuir agora no fim da minha apresentação um pouco um resumo eu gostaria de dividir com vocês uma frase da Vivian Green que me inspirou muito no meu caminho e que tem hoje eu acho mais do que nunca nesse ambiente da pandemia uma atualidade total a vida não é para esperar a tempestade passar mas para aprender a dançar na chuva eu gosto muito desse citado e claro vale para todos mas eu acho que se aplica principalmente para nós mulheres não podemos parar e simplesmente esperar as mudanças nós precisamos colocar a nossa vida inclusive a nossa carreira na nossa mão e aprender a dançar na chuva é isso que eu queria deixar hoje com vocês no exemplo da minha trajetória muito obrigada pela atenção e mais uma vez muito obrigada pelo convite obrigada não poderia terminar sua participação de forma mais inspiradora muito obrigada agora nossa última participante de hoje Silmara Silmara está com uma missão difícil agora ela vai mostrar o lado do RH fica à vontade Silmara obrigada viu Carol bom um prazer enorme uma honra de estar aqui no meio de mulheres que eu admiro tanto eu já até comentei com elas com a Alexandra a Estela e a Cátria e um prazer estar aqui com todas e todos vocês também bom falando um pouquinho da minha experiência acho que compartilhando um pouco com vocês né eu hoje como a Carol comentou eu estou no como RH da Simens Energy e eu estou como diretora do RH da Simens Energy mas eu estou há nove anos como diretora da Simens no Brasil e diretora da Simens do RH né da Simens no Brasil porque que é importante eu falar disso porque a gente teve uma mudança na empresa faz pouco tempo e eu fui a primeira diretora de RH porque é uma diretora que é uma diretora como se fosse vai um nós temos os principais líderes nesse no Brasil e esses líderes nunca tiveram uma diretora mulher e eu fui a primeira nem me dei conta disso na época quando aconteceu eu fui a primeira mulher a tomar essa posição e agora nós tivemos uma mudança então passou a ser Simens Ener de Simens Indústria então teve essa mudança mas isso é importante registrar porque que é importante registrar porque é muito importante para todas as mulheres e eu acho que para todas as minorias e continua sendo que a gente tenha exemplos concretos porque exemplos concretos são referências para que a gente possa perceber o quanto é possível porque como nós tivemos falas e experiências muito importantes aqui mesmo eu acho que para todas e todos vocês tem que ficar muito claro que quando a gente tem experiências como essa torna possível a realização de cada um talvez desses sonhos dessas opções então isso é importante então acho que como RH e até como papel de RH é importante deixar isto muito claro eu acho que falando um pouco da minha trajetória eu estou na Siemens já tem bastante tempo vou dizer que tem praticamente pouco mais de 20 anos nunca pensei que fosse ficar tanto tempo numa empresa quando fui para empresa não achei que fosse ficar tanto tempo assim me movimentei muito na organização também como a Katrin comentou acho que demorou um pouco para eu assumir a posição como Red de RH eu já estava reconhecida no mercado já era vista no mercado assim mas eu acho que assim eu batalhei por isso cheguei a isso acho que foi importante e eu acho que a gente não pode desistir de algumas coisas que poderia já seria ou lá ou em outra empresa mas é importante a gente ter muito foco e saber o que a gente está buscando trabalhei em outras empresas como em outros tipos de segmentos como comecei pelo Banco Real que era Banco Real na época depois fui para Santista Têxtil que virou Alpargata Santista Têxtil depois fui para uma consultoria e aí eu fui para Simens para vocês terem uma ideia e eu já deixo claro para todo mundo que está aqui junto com a gente que é muito importante para todo mundo que está começando sua carreira se possível sempre iniciar na condição de estágio se for possível se houver a condição de iniciar como e como estágio é muito importante verificar todas as oportunidades de estágio porque o estágio é extremamente válido na carreira de todas e todos então isso eu deixo aqui também como algo muito importante também na questão de eu acho que tem a questão do aprendiz que eu acho que também é muito legal também é um outro foco na Santista Texto eu lembro que eu estava estagiando minha formação é em psicologia e administração de empresas eu tenho MBA também aqui no Brasil tenho uma formação no INSEAD eu adoro estudar acho que é muito importante a gente ter uma formação sólida mas tomando cuidado com aquilo que a Alexandra comentou que acho que a gente não pode cair naquela síndrome de impostora porque a gente tem sempre uma necessidade parece que de se provar muito como mulher porque parece que a gente tem sempre que ou parece que tem que trabalhar mais ou saber mais o que a gente precisa de fato é ter consistência naquilo que a gente faz naquilo que a gente entrega mas não necessariamente para se provar e uma coisa que é importante para as brasileiras e para brasileiros eu sei que a gente está falando muito mais com foco em mulheres mas eu estou querendo deixar claro em termos culturais é muito importante em termos de autoestima como a RH eu deixo claro o quanto há uma valorização das competências inclusive que nós temos como brasileiras e brasileiros porque a gente vive numa cultura extremamente instável nós não temos por um lado tenho que dizer que infelizmente a gente não tem nada muito fácil onde a gente acorde num dia ou no outro que tudo está igual então a gente vive com uma instabilidade que nos faz trabalhar condições de lidar com situações de forma absolutamente inesperadas muito mais que em outras culturas talvez talvez os latinos de forma geral consigam trabalhar muito mais com isso então assim a gente tem algumas vantagens competitivas que são muito especiais não só por causa disso mas eu acho que existem outros pontos que a gente tem que de fato conseguir valorizar um pouco mais é lógico que nada vem de graça eu tenho uma história que também tive que sempre pagar pelos meus estudos sempre tive que batalhar muito por isso e eu acho que quando a gente tem um lado muito mais de protagonista do que de vítima e realmente acredita naquilo que quer e realmente tem pessoas que inspiram e essas pessoas podem ser pessoas seja da sua família seja de fora mas pessoas que você de fato olha e fala bom eu acredito que eu deva influenciar e deva fazer parte desse mundo de alguma outra forma e que eu acho que este mundo deva ter menos disso ou deva ser mais justo assim ou deva que a gente tenha as nossas missões ou seja que a gente possa tornar real aquilo que importa que é a minha missão também dentro do RH de fato eu acho que a minha história foi permeada disto e ao longo da vida na Santista Têxtil quando eu estagiava eu estagiei comecei no terceiro ano porque psicologia tem cinco anos no terceiro ano eu fiz dois anos de estágio no quinto ano eu já fui efetivada e em breve assumi a supervisão da área trabalhava bastante etc era uma coisa bem absurda porque eu já fazia outros cursos juntos etc então assim a gente tem coisas e coisas que vão acontecendo que eu acho que muito não é só de esforço eu acho que tem esforço tem realmente a questão do quanto você se aplica do quanto você quer mas tem a questão das opções então fica aí para todo mundo que eu acho que a gente pode ter sim as condições mas a gente tem que tomar cuidado também para não entrar em situações onde a gente não tenha uma condição porque você pode ser uma supervisora desde que você tenha um gestor ou uma gestora que possa de fato te dar condições para você não fazer algo que você não tenha condição de porque senão simplesmente pode ser uma mão de obra muito mais juniorizada mas eu acho que tive toda uma formação para isso e desde lá vem sendo assim o que eu poderia hoje trazer que eu acho que é importante dentro disso tudo que foi colocado eu acho que essa questão de protagonismo é muito importante para todas nós acho que nós mulheres de fato temos que cuidar para ser um processo de muitas vezes buscarmos excelência juntas e não competir desnecessariamente entre nós porque muitas vezes existem preconceitos que são fortalecidos entre mulheres desnecessariamente todas nós temos e todos nós temos vieses inconscientes que muitas vezes às vezes a gente dentro da empresa percebe que quando você está trabalhando situações seja para aumentar o número de mulheres às vezes você está falando com outras mulheres gestoras e os questionamentos são questionamentos que você talvez não esperasse vir de outras mulheres hoje já não acontece tanto mas por exemplo a gente não pode esperar de outras mulheres talvez uma preocupação com relação à gestação ou coisas do gênero que você talvez faça poxa a não ser que a pessoa só tenha um grupo feminino e todas possam talvez estar numa situação que poderiam engravidar naquele momento mas caso contrário não tem isso porque você não sabe se todas as mulheres querem engravidar eu mesma sou uma mulher casada não tenho filhos e algumas pessoas falam poxa mas você não tem filhos porque daí vira uma outra história por que que não tem filhos então a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque quando você olha para alguém e acha que alguém é casada esse alguém casado necessariamente parece que tem que ter filhos e não necessariamente então isso também é outra necessariamente você pode ter homens e mulheres casados e não necessariamente com parceiros heterossexuais não é o meu caso eu tenho meu marido mas assim poderia não ser então hoje a gente também tem que estar aberto para um processo de inclusão e diversidade completamente diferente e quando a gente fala do papel de fato de RH na promoção de equidade nas empresas eu acredito que é muito mais como a Alexandra colocou não é um conto de fadas onde a gente vai falar vai ser tudo lindo maravilhoso que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma possível não a gente de fato tem que ter políticas muito claras onde se a gente não tiver cotas a gente pode ter targets que seriam o que seriam os targets seriam objetivos estratégicos onde a gente coloque claramente uma meta se eu vou ter por exemplo estagiários eu tenho um número X de estagiários por exemplo na Siemens a gente tem muitos estagiários que a gente admite todos os anos né então se a gente tem nós já já tem mais de quatro cinco anos que nós estabelecemos 50% homens 50% mulheres e aí o que significa significa que quando eu tiver 50% de homens ou sei lá o que esse ano inclusive a gente teve 55% de mulheres mas o que que significa significa que não é que eu tô buscando mulheres com competências abaixo daquilo que eu preciso não significa que se uma hora eu tiver homens e mulheres com competências iguais eu vou dar preferência para mulheres na hora que eu tiver nessa condição percentual e pode acontecer que se eu não tive homens que chegassem nas competências que eu precisasse e eu tenho mais mulheres com as competências que eu necessito então eu vou extrapolar talvez o meu percentual e assim vai e eu tenho que criando condições outras em todos os meus processos para isso além disso não pode ser somente o RH uma porta para essa questão de equidade ou seja o RH ele tem que de fato trabalhar estrategicamente dentro da organização para criar um ambiente onde ele tenha toda a liderança de fato engajada nisso porque isso não é uma questão de RH isso é uma questão da organização ou é um valor da organização a questão de diversidade e inclusão ou não é e hoje na Siemens por exemplo eu posso dizer que é e é não só aqui no Brasil mas é internacionalmente até por uma questão de inovação e outra o princípio da diversidade é ser quem você é e ser quem nós somos já é muito difícil porque já temos que assumir que vem com tudo que somos e tudo que somos vem com religião vem com orientação sexual vem com raça vem com por quê? porque o que interessa de fato é a diferença que cada um e cada uma traz e isto para lidar com isto na hora que você de fato trabalha esse ambiente e você faz com que isso e trabalhar esse ambiente significa firmar assinar pactos de fato nós temos um comitê com mais de 150 voluntários é um comitê que se chama diversifica ou seja isso é promovido dentro da organização de uma outra forma e é promovido por vários e várias colaboradoras e o RH tem o papel muito mais de trabalhar políticas e procedimentos para evitar qualquer tipo de retaliação eu acredito que eu vou ter que parar aqui para poder dar espaço para perguntas e aí eu vou respondendo alguma coisa se houver se não eu fico à disposição depois pelo próprio Instagram vocês me encontram como Silmara Requena Silmara com S Y Requena e aí eu respondo também o que for necessário muito muito obrigado um prazer estar com vocês viu muito obrigada Silmara nós vamos tornar um pouquinho o tempo mas como nós recebemos muitas perguntas eu gostaria de pincelar alguns temas que foram recorrentes aqui para a gente discutir de uma forma bem rápida começando com uma pergunta que foi direcionada para a Catherine ela comenta aqui um pouco porque a pessoa a Fabiola Seraco ela fala da sua carreira que já passou por alguns países também e ela queria saber qual a principal diferença cultural no ambiente corporativo que você percebe no Brasil comparado com a Alemanha então no fim parece uma pergunta simples mas não é eu acho em geral Alemanha também no ambiente profissional de empresas Alemanha é mais fria é um é um ambiente na empresa no trabalho mais frio do que eu percebo no Brasil no Brasil me parece mais humano as pessoas tem muito contato cada um conhece os filhos do outro trocam também ideias rompam churrasco junto então eu acho essa esse calor isso falta em geral eu não posso falar para todas as empresas da Alemanha mas isso falta um pouco na Alemanha na Daimler talvez a Zemara pode falar da Siemens mas na Daimler na Alemanha a gente tem um ambiente no trabalho vamos falar mais político você precisa prestar muita atenção como você acha nesse ambiente política isso eu não sinto tanto no Brasil no Brasil é um pouco mais familiar ainda perfeito uma pergunta agora para acho que vou direcionar para a Alexandra a aparecida Magali de Souza disse assim a sororidade é uma palavra recente no vocabulário popular eu tenho 43 anos e as mulheres da minha geração ainda se vêm como rivais como convencer mulheres mais velhas da importância da sororidade então é um trabalho profundo de acordar de fazer um diagnóstico tem um teste que uso muito da Universidade de Harvard que se chama Implicite que vou passando nos meus treinamentos que te permite de fazer um teste sobre teu nível de preconceito com mulheres e todos temos então o problema não está só na sua amiga está dentro de você também dentro de mim também então precisamos já iniciar um diagnóstico e não pensar que o problema de falta de sororidade ou de união existe naquela vizinha ou naquela colega está dentro de todos nós por mesmo estar dentro de uma sociedade extremamente patriarcal e machista agora uma coisa que eu vi no bate-papo que me interessou é sobre a questão da gravidez sempre pensar que a mulher que vai engravidar vai atrapalhar o desenvolvimento da empresa vai custar mais dinheiro isso também é uma mentira as pesquisas científicas demonstram totalmente o contrário uma mulher vai custar muito mais barata uma mulher justamente porque se olhamos os números as mulheres ganham 70% do salário do homem branco as mulheres brancas as mulheres negras ganham 40% do salário do homem branco então numa carreira inteira se a mulher engravida uma, dois, três vezes vai tomar sua licença a verdade ela vai se ausentar alguns meses mas na carreira inteira ela vai custar muito menos que um homem não estou dizendo que é bom por ela ganhar 70% a menos mas também em termos de turnover os homens tem mais propensão a ser roubados pelos headhunters a ter oportunidades outras oportunidades então muitas empresas preferem investir sobre homens pensando que eles vão ter lealdade e ficar mais dentro das empresas mas a verdade um homem custa mais caro ele vai pedir um salário mais caro um plano de carreira ele vai conseguir financiar seus estudos treinamentos e tal pela empresa então e ele vai trabalhar menos na questão da responsabilidade e os homens também são mais propensas à corrupção as mulheres não tem também dentro dessas pesquisas números que demonstram que as mulheres são menos corruptas então a verdade essa fala de que a mulher custa mais dinheiro porque ela vai se engravidar é uma mentira e precisamos desconstruir isso e ter argumentos sempre para iniciar um debate sobre isso também olhando pelos números de que as mulheres são gravidas menos e menos e muito mais tarde então precisamos evoluir sobre isso Perfeito uma pergunta agora para a Silmara na verdade essa pergunta é minha mesmo mas você comentou durante a sua apresentação sobre vieses inconscientes e eu queria ouvir de você um pouquinho quais são as ferramentas mais eficientes para o RH para combater na cultura da empresa o estabelecimento desses vieses Bom Carol eu acho que assim diretamente ao ponto a gente na empresa a gente evoluiu muito tem uns quatro anos para cá inclusive as pessoas respondendo uma pesquisa nossa nós evoluímos a percepção de que independente de gênero de raça de orientação sexual enfim de qualquer de qualquer coisa de religião etc as pessoas percebem que elas podem se desenvolver ou serem promovidas na organização isso melhorou 25% estava em 62% a percepção foi para 87% a percepção ou seja melhorou muito isso foi o resultado do final do ano passado então assim realmente tem surtido efeito a gente teve muita melhora inclusive a gente colocou tem que ter casos concretos que nem eu coloquei eu acho que a gente tem que ter coisas desde uma de um processo seletivo para seja para treine seja para estagiário seja num processo de sucessão nós temos nós temos que ter claramente a representatividade de diversidade eu acho que hoje nós melhoramos em todos em todos os pilares de diversidade eu acho que a gente tem estamos trabalhando mais e mais para melhorar ainda eu acho que uma coisa que eu ainda não estou feliz eu acho que nós não estamos dentro da empresa ainda é com o número e com a representatividade de negros eu acho que tem melhorado melhorou muito percentualmente assim se eu comparo de um ano para o outro esse ano inclusive nós tivemos a primeira mulher assim que se colocou como que se nominou indígena nós nunca tivemos isso foi uma coisa bacana também mas assim short list quando a gente fala de três pessoas seja na entrada para mandar tanto para gestoras como para gestores ou para aqueles que solicitam vagas tem que ter essa representatividade como no plano para o sucessório na hora de liderar hoje nós temos 21% da nossa liderança feminina isso não era assim ou seja vem crescendo a gente não conseguia atingir esses 21% agora a nossa meta para o próximo ano está em 24% a gente tem que ter uma meta que é aquilo que a gente estava falando acho que tanto a Alexandra comentou e eu concordo com ela eu acho que a gente vem vencendo obstáculos viés inconscientes como ela também colocou e a gente também acredita todo mundo tem nós temos inclusive um módulo para todos e todas colaboradoras que é viés inconscientes para tomada de decisão porque quando você faz isso para tomada de decisão as pessoas começam a perceber o que impacta cada uma delas em termos de tomada de decisão isso tem melhorado muito todo o ambiente tem sido muito trabalhado e não adianta só em uma ou em outra coisa tudo todas as políticas e procedimentos então é desde a sucessão desde o processo de recrutamento e seleção tudo ou seja o RH nesse sentido tem que monitorar inclusive indicadores sempre por quê? porque isto é todo dia toda hora se você deixar isso de lado isso realmente não pode parar então acho que é mais ou menos isso não sei se eu te respondi respondeu sim muito obrigada para finalizar agora uma pergunta para a Esther nós comentamos um pouco antes do webinar começar numa conversa a respeito da quantidade que as mulheres ainda são minoria no ambiente científico na sua opinião como seria ainda que a longo prazo uma ferramenta para atrair mais mulheres para o campo científico? eu acho que é muito importante que isso entre na escola quer dizer a ciência não faz parte do imaginário das crianças todo mundo pensa em ser jogador de futebol mas ninguém pensa em ser cientista então o quadrinho que foi feito na turma da Mônica é muito legal porque para chegar possa ser o ideal da criança ou da mulher que tenha cientistas acho que é super importante acho que a mudança da questão do inconsciente ela demora muito mais tempo por mais ferramentas que a gente tenta colocar é uma coisa que realmente precisa ir ao longo da vida da criança para ela poder isso realmente entrar dentro da resposta rápida aquela parte da neurologia como que você responde rapidamente que no final é o que você aprendeu durante a sua infância então quanto mais você tiver essas imagens para a criança e entrar o cientista a cientista dentro disso como uma possibilidade eu acho que é que é o que vai atrair os jovens acho que é isso que é importante mesmo trabalhar na escola e eles verem a gente um pouco mais do que também perfeito eu quero agradecer desde já a participação de todos infelizmente nós não vamos conseguir responder todas as perguntas por conta do tempo mas nós vamos direcionar essas perguntas para as nossas participantes e por e-mail para que possam ser respondidas eu quero reforçar mais uma vez vou compartilhar aqui com vocês a tela nessa página vocês têm os meus contatos também e também o link para os próximos webinars da Câmara por favor quem ainda tiver interesse em participar no projeto das cartas pode mandar um e-mail ou para o meu e-mail ou para o rkbrasil arroba rkbrasil.com até o dia 27 na semana que vem para nós fazermos o envio para as estudantes mais uma vez muito obrigada as nossas participantes com certeza foi uma manhã de compartilhamento de experiências muito rica e muito obrigado pela participação de todos no nosso webinar até mais obrigada viu obrigada para todo mundo obrigada um beijo para vocês muito obrigada tchau 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 obrigada e podemos responder as suas perguntas pelo instagram tá isso também isso estela um beijo obrigada foi um prazer um prazer um prazer beijo super admirada obrigada tchau